Música Salve, salve rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje trazendo pra vocês o review completo do Tennis Age X Quanto C80 versão 6. Como ele foi um presente, não sei dizer pra vocês aonde ele foi comprado e quanto ele custou. Porém, vou estar colocando pra vocês links na descrição onde vocês conseguem achar ele com mais facilidade. Caso você tenha gostado do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Sem mais enrolações, bora lá até o vídeo. Iniciando o review então, rapaziada, falando primeiramente das etiquetas e da caixa. As etiquetas, como vocês estão podendo perceber aqui pela câmera, são umas etiquetas bem básicas, não tem nada de especial nelas. Aqui estão falando sobre a especificação do material e outras informações. Sobre a caixa, rapaziada, ela é feita de um papelão bem forte e a parte mais importante seria essa aqui. Como vocês estão podendo perceber, ela vem com especificações falando na questão das medidas do tênis, Porém, tem um código bem importante aí que quando você joga ali no Google, você consegue comprovar. Se o seu ASICS é um ASICS original ou um ASICS falso. Rapaziada, falando agora sobre o design e o cabelo do tênis. O tênis realmente é um tênis muito bonito pessoalmente e com certeza um dos mais bonitos do mercado. A ASICS realmente caprichou nesse tênis por causa que ele possui vários detalhes. Isso faz com que ele seja um tênis extremamente diferenciado e foge um pouco do padrão que a gente pode perceber aí de outras marcas. Em relação aos materiais utilizados nesse tênis, rapaziada, aqui na parte da frente a gente pode notar que eles utilizaram esse couro sintético para reforçar e aumentar a durabilidade. Aqui na parte de trás a mesma coisa, utilizando esse couro sintético. Aqui na parte dos puxadores o mesmo couro sintético. E por último, rapaziada, tem esse pequeno detalhe aqui na parte dos cadastros. Não sei se vocês estão conseguindo perceber. Aqui na parte que é costurado vem com esse detalhe em couro sintético também. O tênis em si, rapaziada, ele é feito nesse mesh aqui, como vocês estão podendo perceber, mas ele é um mesh um pouco mais fechado. Então isso faz com que ele fique realmente mais quente quando você estiver utilizando ele. Porém, rapaziada, no quesito durabilidade ele vai durar bem mais por causa que ele com certeza não vai descosturar e nem rasgar com o tempo. Em relação também a esses detalhes aqui, rapaziada, são todos detalhes feitos em material sintético. E isso ajuda também tanto na beleza do tênis, como vocês estão podendo perceber, tanto na durabilidade. O logo da ASICS é um logo feito também em material sintético, ele é colado, porém, rapaziada, ele é um colado de boa qualidade, né? E ele possui um brilho muito bonito, como vocês estão podendo perceber, porém, não é um logo refletível. Aqui na parte de cima a gente pode perceber, rapaziada, que sim, agora sim, vem os detalhes refletivos que eles vêm nessa parte aqui. Inclusive, é uma parte que você consegue colocar o seu cadarço aqui na parte de dentro, né? Aqui vem também os detalhes refletivos, como vocês estão podendo perceber, né? Vem esse detalhe da ASICS aqui, ó, bem pequenininho, mas ele vem, né? E os cadarços, rapaziada, desse tênis, eles realmente são um cadarço um pouco grande, como vocês estão podendo perceber, né? Ele é um cadarço bem grande, mas ele é um material muito bom e bem durável também. Aqui, vamos ver se vocês conseguem ver a ponta dele. Ele é um cadarço que tem a ponta de plástico, né? E ele vem desse jeito aqui nesse material. Muito bom também esse cadarço. A língua do tênis, ele é uma língua bem confortável também e bem acolchoada. Porém, rapaziada, não é uma língua bem grossa, é uma língua mais fina. Mas mesmo assim, não perde nada em conforto. Sobre o solado e o amortecimento, primeiramente falando sobre o amortecimento, como já diz o próprio nome do tênis, quanto 180. O amortecimento em gel da ASICS, ele vem em 180 graus, como vocês estão podendo perceber aqui na câmera, né? E, basicamente, o gel da ASICS serve para absorver melhor os impactos na hora que você está utilizando ele. Essa parte cinza aqui, ela tem um amortecimento muito bom também e, combinado com esse gel da ASICS, forma um amortecimento perfeito. Indico vocês utilizarem esse tênis aqui para caminhadas e para o dia a dia também. A única ressalva que eu tenho para dizer sobre o gel da ASICS, rapaziada, é que por ele ser feito realmente de, entre aspas, um gel enrijecido, ele tem uma tendência muito forte a ficar marcado com marcas de uso e riscado durante, né, quando você estiver utilizando ele. Aqui eu tenho um exemplo disso, muito grande, né, que vocês percebem que o gel, ele é um material mais brilhante e aqui, por ter raspado ele, né, ele acabou ficando com essa marca. Mas, claro, é um dano mais estético do que um dano funcional, vamos dizer assim. Sobre a tecnologia utilizada no solado, o solado é feito na tecnologia A-Hard Plus, que, basicamente, ajuda a melhorar a durabilidade do solado. Quando você pegar o seu ASICS pessoalmente, você vai perceber que ele tem realmente um cheiro muito forte de borracha e isso mostra a questão da qualidade utilizada na borracha da ASICS. O solado também, ele vem tratorado, totalmente tratorado, como vocês estão podendo perceber, e isso aqui ajuda bastante, tanto na durabilidade, tanto na aderência a vários tipos de superfície. Falando agora, rapaziada, sobre a parte interna aqui. A parte interna, ela vem com essa etiqueta aqui interna, como vocês estão podendo perceber, uma etiqueta bem básica, mostrando as questões do material que foi utilizado no tênis e onde ele foi fabricado, lembrando que foi no Brasil. Aqui na parte interna, a gente pode ver que tem um acolchonamento muito bom, principalmente aqui nessa região aqui, muito bom acolchonamento. O material utilizado aqui é um tecido muito bom, muito confortável, porém, rapaziada, ele é um tecido que aparenta ser um pouco fino, então tem uma chance de, caso você utilize ele muitas vezes para caminhadas, pode ser que ele acabe rasgando aqui na parte do calcanhar, mas não há uma certeza. Sobre o contraforte, é um contraforte que ele é um pouco menos rígido do que de outros tênis, porém, rapaziada, ele é um contraforte muito bom, que ajuda você a não torcer o pé quando você está utilizando esse tênis aqui. Agora, rapaziada, falando sobre a palmilha do tênis, é uma palmilha rígida feita de EVA e ela tem uma grossura relativamente boa. Isso aqui é excelente, porque além de aumentar a durabilidade da palmilha, ajuda a aumentar ainda mais o amortecimento do tênis. As medidas que vieram dessa palmilha aqui são tamanho 41, que é o tênis, e vieram com 27,5 cm de comprimento. O tênis em si pesa 350 gramas e os dois juntos pesam 700 gramas. É um tênis relativamente pesado por conta do amortecimento. Finalizando o vídeo, rapaziada, agora eu vou falando sobre o custo-benefício desse tênis aqui. A nota que eu dou para o custo-benefício desse tênis aqui é uma nota 8,5, realmente é um tênis muito bom, tem um amortecimento excelente, tem um design incrível e também tem uma durabilidade muito boa. Só não dou uma nota 10 ou uma nota 9, por causa que infelizmente ele tem alguns errinhos de acabamento bem graves, principalmente no meu caso. Ele veio com algumas marcas de cola, como vocês estão podendo perceber, e o pior de todos foi isso aqui, rapaziada, deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse erro aqui na parte do bico do tênis, como vocês estão podendo perceber, um bico veio mais saltado para frente e o outro veio afundado para dentro. É um erro bem besta e bem grave aqui na minha opinião, em questão do acabamento do tênis. A outra parte ruim desse tênis também, rapaziada, seria a forma dele, que caso você tenha um pé muito largo, você não vai gostar dele, com certeza, por causa que ele é um tênis mais justo no pé. Então provavelmente você vai sentir um incômodo, então caso você tenha um pé largo, recomendo você pegar um número a mais que o seu. Finalizando então o vídeo, rapaziada, esse tênis aqui em geral realmente é um tênis muito bom. Vou deixar na descrição links para você comprar ele e também, rapaziada, segue no vídeo que eu vou mostrar como ele fica no pé. Caso você tenha gostado do vídeo, então rapaziada, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Muito obrigado pela sua atenção, tamo junto! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho